Comemorativa de 80 anos de Elon Lages Lima, teremos agora a palestra do professor Manfredo Perdigal do Carmo, intitulada Sobre um Teorema de Hopf. Estou ouvindo bem? Tá? Ok. Bom, o Elon e eu temos um entusiasmo muito grande por um matemático chamado Heinz Hopf, que é, não só pela profundidade dos trabalhos que ele escreve, mas pelo fato de a apresentação que ele faz dos seus trabalhos é extremamente elegante, talvez o Heinz Hopf seja o melhor escritor de matemática que eu conheço, seguido pelo Milno, mas no segundo lugar, um pouco longe. Bom, então, achei que era apropriado eu falar um pouco sobre algumas coisas que o Hilário, o Renato e eu estamos fazendo sobre o Teorema de Hopf. Então, deixe-me começar. Em 1951, Hopf demonstrou um Teorema extraordinário que dizia o seguinte, se você tomar uma superfície imersa em R3, suponha que ela seja, essa superfície seja homeomorfa a uma esfera, a esfera direitinha, a esfera de R3, né? A esfera é redondinha. Suponha que ela seja homeomorfa, a esfera, e, além disso, suponha, primeira condição, suponha, além disso, que a curvatura média da superfície seja constante. Para a sua informação, a curvatura média é a média de todas as curvaturas que você tomar, é um invariante muito fraco. Para cada ponto P e cada vetor V unitário, a gente toma a curva que tem esse vetor como tangente e foi a interseção do normal daquele ponto com a superfície. Então, a curvatura dessa coisa com um sinal que depende da concavidade é chamada a curvatura na direção de V. Você toma o máximo desse KZ, quando o V está variando, essa é a curvatura principal e o mínimo de KZ é a outra curvatura principal. Então, a curvatura média é simplesmente a média dessas curvaturas. É uma maneira de curvar que é relativamente fraca, né? E é extraordinário que se você tiver só essas duas hipóteses, você tem como consequência que S é isométrica a essa esfera. é realmente uma coisa extraordinária. Um teorema que bota uma hipótese global a razoável, só ser homeomórfica, uma esfera, e uma hipótese geométrica muito fraca e dá aquela isométrica à esfera. Esse teorema foi um divisor de águas no estudo da curvatura média constante, diferente de zero. e a curvatura média constante igual a zero, que são as superfícies mínimas, já viviam em uma companhia ilustre. Tinham sido tratadas por matemáticos como Lagrange, Weistreis, Schwartz, Riemann e a prima mais pobre, que era a superfície de curvatura média diferente de zero, muito aparentemente próxima, mas tinham tido, até essa altura, até 1951, poucos teoremas profundos. A superfície mínima não é cheia de teoremas extraordinários, mas a curvatura média constante não tinha isso. Esse teorema do Orbe marca o início do estudo da superfície de curvatura média constante, diferente de zero. Por que é que ele é tão importante? Bom, duas razões. A importância desse teorema provém de duas razões. A primeira é o seguinte, é que ele introduziu na geometria da superfície de curvatura média constante os métodos e variáveis complexas. Isso já era conhecido para as mínimas. Desde 1860, quando Weistreis mostrou que, dadas duas funções, a laumorca você pode sempre construir uma superfície mínima e você pode parametrizar essa superfície mínima de maneira adequada e isso provocou um tremendo desenvolvimento das superfícies mínimas. Então as variáveis complexas eram um instrumento natural na teoria das superfícies mínimas, mas não na superfície de curvatura média constante. O que o Robson fez foi introduziu a primeira é o método de prova, o método que ele introduziu. Ele introduziu uma forma quadrática complexa na superfície. Como é que ele fez isso? Bom, ele considerou a segunda forma fundamental da superfície. Ele pode escrever alfa como E du2 mais 2f du dv mais v dv2. os v são parâmetros com a esquerda da superfície e são funções portanto definidas da superfície. Faz sentido falar em suas diferenciais. Desculpe. E du2 2f du dv mais g dv2. Obrigado. Bom, esses EFG são funções da superfície que não importa muito o que eles são. O que importa é saber que essa forma aplicada num par de vetores, é uma forma quadrada aplicada num par de vetores dá exatamente aquela curvatura na direção do vetor. O vetor unitário. Então, o Robson escolheu então o parâmetro UV que fossem isotérmicos. Isso quer dizer que a métrica escrita nesses parâmetros é proporcional à métrica euclidiana. É um lambda 2 vezes a métrica euclidiana. de modo que quando você faz uma mudança de parâmetros a transformação de parâmetros lá no seu R2 é uma transformação conforme. Isso permite que você pense na superfície S como uma... Você introduz um parâmetro complexo e quando você muda esse parâmetro complexo você está fazendo uma mudança por uma transformação alomorfa. O que leva a você olhar a superfície como a superfície de Riemann. Então, isso aí, isso já era conhecido. O fato de eu olhar a superfície como a superfície de Riemann era bem conhecido. O fato fundamental foi que o Robson usou isso é essa coisa da maneira muito elegante e é introduzir essa forma quadrática complexa. O que é que ele fez? Com esse parâmetro complexo você escreve que DZ igual a DU mais IDZ DU mais IDZ são formas diferenciadas lineares então tem sentido falar nessa forma DZ como tem sentido falar na forma DZ barra que é DU menos IDZ. Agora você pega o DU e o T DIU e o IDZ daí e coloca na segunda forma fundamental. Então, depois de fazer um certo número de contas você obtém que a forma α se escreve como uma certa função DZ ao quadrado mais DZ DZ barra mais DZ barra ao quadrado. essa parte é usualmente chamada parte 2,0 porque tem um DZ ao quadrado e não tem nada de DZ barra isso aqui é chamada 1,1 que tem um DZ e um DZ barra isso aqui é chamada 0,2 porque não tem nenhum DZ e tem dois DZ barra. Então fazendo isso você obtém essa forma quadrática e a parte essa parte daqui FI DZ2 esse FI quando você faz o cálculo verifica facilmente que ele é dado por E menos G sobre 2 menos e F onde o F são aqueles coeficientes da forma da segunda forma então essa forma aqui é uma forma quadrática complexa que é chamada essa é a fórmula quadrática de Hoppe e o Hoppe mostrou que ela tinha propriedade que era uma linda forma quer dizer tinha um bocado de coisa bonita em relação a essa forma primeiro propriedade dessa fórmula dessa forma primeira para a gente poder ter alguma utilização para ela ela é globalmente definida chamar isso de alfa 2,0 a parte 2,0 da complexificação de alfa então alfa 2,0 é globalmente definida isso quer dizer se você muda o parâmetro conforme você partiu de um parâmetro conforme z mas tudo é local então não é determinado na determinada vizinha da coordenada mas eu pego eu tenho o meu parâmetro conforme z e eu tenho um outro parâmetro conforme w que é x mais y e outros parâmetros do setor térmico então se eu fizer uma mudança de parâmetro o que vai acontecer é que na interseção a primeira no primeiro sistema a forma se escreve como xi dz2 como está ali e no outro sistema ela se escreve como fi d ômega 2 o ponto fundamental é que elas são iguais na interseção quer dizer não obstante as formas se exprimam diferentemente em vetores tangentes elas dão o mesmo valor então ela fica globalmente definida não depende do sistema de coordenada segundo e esse era o ponto que estava interessando é o ponto mais importante dessa forma é que se h é constante então a forma essa forma alfa dois zero é uma forma quadrática holomorfa isso quer dizer que a função fi aquela função xi que nós colocamos ali é uma função holomorfa esse é um ponto fundamental que foi usado fundamentalmente na prova desse teorema e esse método foi usado por muitos matemáticos Scherner Yau Calab e essa era a ideia fundamental da Scherner você tinha uma forma que era holomorfa e além disso a última propriedade agora eu esqueci a última propriedade mas está aqui claro que a norma daquela função o valor absoluto daquela função que é uma função complexo holomorfa se o h for constante é simplesmente a λ2 sobre 2 k1 menos k2 aquelas curvaturas que apareceram ali bom com esses dados o teorema de Ropp é uma demonstração muito simples quer dizer muito simples tem que usar um teorema de variáveis complexas de superfície de Riemann entendeu e esse é que era um ponto interessante da prova do Ropp pelo teorema da uniformização ou um outro teorema a gente pode ter várias maneiras de demonstrar isso prova do teorema de Ropp assim pelo teorema da uniformização toda vez que você tem uma forma quadrática holomorfa numa esfera que é aquela q2 0 holomorfa em S2 em S2 uma coisa homeomorfa a esfera então isso implica que ela é identificamente zero isso pode sair usando Riemann Hall pode sair usando a uniformização e fazendo uns cálculos há várias maneiras de fazer mas é um fato fato fundamental na história bom mas isso aí dizer que isso aqui é dizer que aquela função qi que é a função de alfa 2 0 é diferente é isso como desculpe não é o teorema de Riemann Hall teorema de Riemann Hall usando mas você tem que tem que usar o teorema de Riemann Hall mais o teorema da uniformização porque você tem que admitir que a única estrutura complexa é da esfera tem que usar uniformização essa prova é uso de uniformização então isso aí implica que aquela função é identificamente zero que é a mesma coisa que dizer que o K1 é identificamente igual ao K2 por toda parte e a única é a superfície umbílica e a única superfície umbílica compacta é a esfera isométrica a esfera a esfera redondinha estou supondo que a imersão é uma imersão ou é um mergulho é uma imersão que é um mergulho é uma consequência que é um mergulho é uma consequência de partida é uma imersão aliás foi bom você falar isso porque isso foi isso é um método esse método de você ter uma coisa foi um método que teve muitas aplicações e a segunda a primeira razão da importância é esse método e a segunda razão foram as questões que foram levantadas desse arema e uma questão é exatamente saber se ele se aplica para outras superfícies compactas com imersões em verdade que ele se aplica para outras superfícies como mergulho foi provado pelo Alexandro e o termo de Hoppe é verdade mergulhos de qualquer superfície mergulhada que tiver com a altura média constante e compacta é esfera mas imersa o problema ficou durante muito tempo a chamada conjectura de Hoppe em verdade o Hoppe nunca conjecturou isso o Hoppe perguntou é outra coisa ele não tinha nenhuma razão para achar que isso era verdade e de fato era falso a certa altura em 1982 alguém conseguiu arranjar um toro que dá três voltas eu não sei explicar como é esse toro eu sei que existe e esse toro tem curvatura média constante não é uma esfera evidentemente então essas perguntas motivaram uma quantidade de pesquisas porque depois descobriu esse toro agora ela sabe como se comportam as outras aquelas cidades de toro de ir para outros espaços então as perguntas se multiplicaram de maneira que isso foi realmente como os trabalhos de opção voando de partida como você falou a imersão não é genérica as auto-intercessões são transversais é pode dizer auto-intercessão as auto-intercessões são transversais será que dá não sei não sei deixa para depois ok então bom uma pergunta que o Hoppe não fez mas que tem uma certa importância é saber se esse teorema se estende a outros espaços o Hoppe o Cherne a certa altura pensou como sempre ele pensou nas coisas e deu uma contribuição interessante o Cherne em 1983 demonstrou um teorema demonstrou que o teorema de Hoppe vale mas vale na seguinte na seguinte afirmação quer dizer você tem um S3 a homeomorfo a esfera um S2 homeomorfo a esfera curvatura média constante isso num espaço ambiente Q3 C quer dizer um espaço ambiente curvatura seccional constante mas nesse caso a resposta não pode ser uma esfera porque você tem espaço hiperbólico onde tem muitas coisas você provou só pela prova são umbílicas mas tem muito mais umbílico no espaço hiperbólico que no espaço então o que o Cherne provou foi só isso esse negócio aqui em QC3 isso aqui então isso implica que S é umbílico em verdade o espaço não precisa ter simplesmente um boneco pode ser um recobrimento por exemplo pode ser um recobrimento do R3 eu em verdade acho que ficaram muitas coisas em aberto que jamais esse trabalho do Cherne nunca foi explorado me parece que uma pergunta curiosa por exemplo seria a seguinte considere o toro de dimensão 3 acho um problema aí para de qualquer maneira vocês se divertirem já tem esse duelo agora tem mais um aqui pegue o toro então se pelo teorema do Cherne toda a superfície compacta no toro de curvatura média constante é umbílica agora quais são as superfícies umbílicas desse espaço tem a menor ideia seria uma coisa interessante saber se sequer existem existem espaços que não tem superfícies umbílicas esse espaço eu não sei se ele tem ou não então se ele não tem ou tem é sempre uma resposta se ele tiver aquela é só a resposta do teorema se ele não tiver é um negócio interessante que não existe que uma esfera não pode ser mergulhada não pode ser imersa nesse espaço com curvatura média constante porque se fosse seria umbílica umbílica não existe de maneira que isso é um problema que vale a pena pensar um pouco bom mas depois do Cher em 1983 a cura ficou essa situação de externo ficou muito parada não houve muito desenvolvimento até que em 2004 houve um desenvolvimento extraordinário que deu de novo partida para um monte de trabalhos feita pelo Aversch e pelo Rosenberg eles consideraram a seguinte situação o Dr. Lapp e o Rosenberg estavam olhando para os outros espaços ambientes que eram o seguinte considerem uma superfície sigma bom também bom eu quero imersa no seguinte espaço M2C vezes R onde C é diferente de zero M2C é uma superfície de curvatura constante T o caso simplesmente conecta e completa quer dizer ou é S2 ou é a esfera ou é o espaço hiperbola então conterem as superfícies imersas aí e conterem a seguinte forma quadrática que eu vou dar a primeira forma real dela que é aplicada para de vetores tangentes x e y vetores tangentes das superfícies então isso aqui seria duas vezes h a curvatura média alfa de x y menos c cx xy onde xi aqui alfa é a segunda forma fundamental e xi é um vetor unitário desse eixo r do r do r considera essa forma essa a ideia do armes de chávez foi a forma do rodo estava realmente desgotada mas não as suas propriedades fundamentais então a gente introduziu essa forma quadrata aí é uma forma real e substitui a segunda forma fundamental tem uma maneira nova de escrever e considere a forma q20 ela é complexifica você tem uma imersão essa imersão tem uma métrica induzida dessa métrica você coloca uma estrutura complexa natural e nessa estrutura complexa complexifica esse q aqui então esse q20 é uma forma quadrática complexa mesma construção que fez para o rodo e acontece um fato bastante interessante que é se o teorema Albert Schoenberg 2004 foi publicado no arco da matemática e o teorema é o seguinte se h é constante a curvatura média da superfície sigma é constante então a forma quadrática q20 a parte q20 essa forma quadrática complexa não sei se o nome está sendo esse mas a forma quadrática está sendo chamada de Hopf Abrich Rosenberg é muito nome junto mas então essa forma quadrática é o lobo em particular o mesmo argumento que se usa no rodo si sigma é o meu mol para uma esfera essa forma quadrática que é de dois zero é identicamente zero além disso o parte importante do trabalho também é que o Abich Rosenberg classificaram todas descreveram explicitamente todas as superfícies desse espaço que tem curvatura média constante e q igual a zero então a única que é compacta era uma superfície a única compacta que portanto responde a pergunta aqui era uma superfície que não era uma esfera mas era uma superfície do seguinte tipo bom isso era supostamente simétrico era uma superfície se olha para aquele eixo r e tem círculos a altura constante dele que são essas seções que são precisamente os espaços M2C então você vai ter esses círculos e ela tem uma forma é uma superfície de revolução rotações que deixam a parte que deixam o espaço M2C rotações daquele espaço M2C que deixam o eixo r em ciclo então é a única que existe então o teorema de Abreche-Rosenberg seria que se signa a memófora esfera essa é uma dessas superfícies é essa superfície é uma superfície já tinha aparecido um trabalho do Ixang e do Renato Pedrosa com Manuel Ritoré mas elas foram descritas explicitamente em detalhe nesse trabalho do do Abreche-Rosenberg bom isso de novo isso aí provocou as coisas de Hop tem essa qualidade de ressurgem das cinzas e provocou de novo um monte de trabalho sobre essa forma do teorema de Hop e nós fizemos algumas temos algumas o Hilário o Renato e eu próprio temos algumas contribuições a esse trabalho vou mencionar um dos trabalhos que nós fizemos que é estender esse teorema extinção de Abreche-Rosenberg que eu vou indicar para um AR para um outro espaço ambiente em vez de tomar tomamos agora MN de curvatura constante vezes R e colocamos uma superfície aqui dentro uma superfície imersa como sempre o problema mais interessante são sempre nesse caso aqui os problemas mergulhados também exigem porque a questão é que esse espaço não tem tantas isometrias aliás o teorema de Abreche-Rosenberg foi estendido para outros tipos de espaços que tem grupos de isometria esse espaço aqui tem grupos de isometria dimensão 4 e tem outros espaços simplesmente conectados com grupos de isometria dimensão 4 para o qual também é possível estender o teorema de Hoppe na forma do Abreche-Rosenberg simplesmente adaptando um pouco ali a forma de Hoppe Abreche-Rosenberg eu não quero entrar nisso não não vai dar tempo de eu falar o que eu quero bom então então eu quero estender para esse espaço daí vamos fazer o seguinte pegar uma superfície imersa nesse espaço e considerar bom em primeiro lugar o que é que significaria agora curvatura média curvatura média constante em primeiro lugar definir o que é não existe uma curvatura média porque existem várias normais você tem uma dimensão maior não existem várias normais então você pega para cada normal você pega uma base de vetores no ponto P você pega uma base de vetores normais e você pega para cada direção normal faz aquela conjunção e tem uma curvatura média H alfa multiplica isso pelo E alfa soma isso aqui de alfa de 3 até N mais 1 e você tem um vetor que é chamado vetor curvatura média bom qual seria a condição desse vetor curvatura que condições deve colocar se colocar o vetor curvatura média de norma constante é fraco não dá não dá teorema então durante um certo tempo esse a coisa ficou um pouco horada até que o Cherny teve uma ideia a seguinte por que não em vez de tomar esse vetor constante tomar que a derivada dele normal desse vetor é zero ele é a derivada com a variante até tem a derivada com a variante do espaço grande se projeta no espaço tangente e se projeta no espaço normal a derivada do espaço normal é que eu escrevi ali derivada normal então dizer que o vetor é paralelo isso aqui a gente está dizendo que esse vetor H é paralelo na conexão normal então essa se revelou uma condição realmente frutífera um monte de resultados começaram a aparecer é um toque um toque como sempre não depende da base não depende da base é verdade não depende da base então nós vamos tomar essa condição já era conhecido há bastante tempo aí tomamos uma forma quadrática que a a parte real dela é simplesmente a adaptação natural da forma quadrática já existente no caso é pegar esse medo do vetor multiplicar esse vetor é um vetor normal a forma quadrática nesse caso de quadrimensão maior toma valores no espaço normal né então você escreve esse vetor normal multiplica o escalar médio na médio do espaço normal toma menos 2C mesma coisa que antes bom então o teorema que se demonstra Alencar próprio e o Renato é o seguinte se o vetor curvatura média é paralelo na conexão normal a forma quadrática complexa parte 2,0 que 2,0 é o lomófono é uma conta um pouquinho maior do que a conta do feita mas não é nada de era razoável de esperar né em particular de novo se esse homem é uma esfera então a superfície na dimensão 2 nossa Q2,0 é identicamente 0 por enquanto não tem muita novidade isso aí era uma coisa natural de ser feito o ponto fundamental é quais são as superfícies que tem esse Q2 que tem essa curvatura média paralela e tem esse Q2,0 igual a 0 nesse espaço maior isso é um problema pelo menos no caso que eu estou falando aqui a gente fez vários considerou várias situações mas essa situação do S ser o lomófono a esfera a resposta é bem bonitinha generaliza de uma maneira natural o teregrino de Álvaro de Rosenberg com a prova não trivial e que é a seguinte se S é o meu almófono e será então sigma é uma das coisas seguintes aí eu vou ter que olhar eu sempre me esqueço das coisas que a gente fez ela pode ter uma superfície mínima de uma superfície umbílica do espaço só daquele espaço MNC pode ser também uma esfera canônica isso era com a métrica usual de uma subvariedade umbílica tridimensional de MNC ou ainda uma esfera canônica em M3C e finalmente a parte mais interessante é que a gente pode fazer redução pode reduzir as coisas de tal maneira que ela fique sigma fica uma superfície em M4 M 4C para isso é preciso reduzir com a dimensão vezes R que está com a quantidade de R6 aqui pode ter a métrica heimanniana ou heimanniana a métrica heimanniana ou de Lorentz existe um plano P tal o que? sigma em variante ou rotações do espaço ambiente que deixam o plano P fixo desculpe desculpe que deixam P perp deixam o plano P e o perp de rsangular dele é deixado fixo pelas rotações que deixam signo invariante desculpe por aí não é verdade? variando por rotações que deixam P fixo além disso as curvas de nível da função altura da função que leva o ponto P no vetor P vezes o xi a sua altura em relação a esse eixo de xi a sua altura da sua superfície em relação ao eixo de xi então a curva de nível da função altura são círculos em planos é um pouco aquela imagem que a gente fez ali né eu acho que apaguei paralelos a sigma é como se fosse uma superfície de rotação agora no caso aí é um pouco mais complicado porque você não tem você não tem uma coisa não deve deixar só um eixo fixo tem que deixar todo um plano fixo todo um pedaço fixo esse é o teorema esqueci de dizer que ele está para aparecer no Juno diferencial de geometria vai aparecer provavelmente ainda esse ano não sei bom essencialmente isso é dizer que fora essas três casos aqui que são os casos mais simples a superfície é uma generalização daquela superfície que aparece no teorema de Abelge Rosenberg que são tipo rotações bom eu acho que mesmo que eu tenha tempo de fazer dar uma ideia da prova eu acho que eu estou um pouco cansado eu acho que eu não conseguiria fazer essa ideia eu vou terminar por aqui vou deixar que as perguntas apareçam alguma pergunta se você pega superfície diferente da esfera ou do espaço dos diferenciais quadráticos tem dimensão positiva você esperaria encontrar famílias de mergulhos ou inversões não triviais desculpe repita a pergunta eu peguei as famílias diferentes da esfera combate com diferenciais quadráticos não triviais cujo espaço dos diferenciais tem dimensão positiva então você esperaria encontrar famílias não triviais de mergulhos com essa propriedade olha eu posso lhe dizer o seguinte não sei se você está perguntando é uma pergunta que se põe aqui natural que você já tinha no meu apóstolo é que você quer agora caracterizar todas as superfícies que tenha o H paralelo e que tenha o Q0 então elas devem ter muito essas são só as compactas devem ter muitas outras famílias não triviais a verificar o espaço a dimensão se esse é um espaço será que para cada diferencial quadrático você encontra uma imersão cuja forma quadrática correspondente seria esse diferencial quadrático não sei não sei essa é uma pergunta razoa boa não sei mais perguntas não se era a pergunta do Hélio era se era imersão ah se a pergunta se tivesse sim mas tivesse só autointercessão ou se uma forma mais fraca de imersão uma ah ah Qual é o artista? Qual é o artista? O que é o que é o que é? que corresponde a Tachanici e a Tamiya dos caracolos de Espanhol e Desenvolvimento. Ok. Isto não é no Esparte Heidenberg? Heidenberg. Isto é Capo Mila e Isabel Fernandes. Ok. Obrigado, professor.